The Sermon, The Deity of Jesus Christ, was delivered on Sunday morning, December 25th, 1949, at the Branham Tabernacle, in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O Sermão, A Deidade de Jesus Cristo, foi pregado no domingo de manhã, 25 de dezembro de 1949, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Irmão Graham, obrigado. Bom dia a todos, e um Feliz Natal a todos vocês. Nós estamos tão felizes por estarmos de volta novamente esta manhã, aqui no Tabernáculo, para estarmos com este belo grupinho. Faz pouco, o irmão Graham e eu estávamos comentando o assunto lá dentro. Ele disse, irmão Bill, o irmão tem algo em seu coração esta manhã? Eu disse, só Cristo, amém. Isso é tudo. Nós sempre temos isso. É assim que isso é em comum conosco, que nós temos a Ele. Cheguei tarde ontem, de Dallas, onde nós tivemos uma das mais gloriosas reuniões. E o principal que nós estivemos pedindo, agora está se preparando para acontecer. Isso já está reunido em sessão agora mesmo, isto é, por um reavivamento na nação inteira. Todos os ministros ontem, ou os últimos dias que teve alguns ministros ocultos de estatura e calibre, nós nos reunimos em Dallas para esta convenção. E havia uns 15, 18 ministros ali que tem um ministério que tem sobre si, mais ou menos entre 13, 15 mil, talvez 20 mil pessoas. Raymond T. Ritchie, por exemplo, e Bosworth, e Oral Roberts, e Jackson, e todos esses companheiros ali. O irmão Jackson, na outra noite, em sua reunião, teve 500 que receberam o Espírito Santo de uma vez. Portanto, isso é simplesmente maravilhoso. E todos nós nos reunimos ontem, o outro dia, em acordo de trabalho para o ano, que nós cremos que Deus está aqui para fazer uma obra e um movimento que o mundo jamais viu antes. Eu creio, amigos, que nós estamos, nós estamos neste momento, penetrando em algo maravilhoso. E esses ministros, que provavelmente teremos, toda noite, esta próxima semana, se o Senhor nos permitiu, toda noite, vai ser, pelo menos, para qualquer hora, vai ser 15 ou 16, talvez mais, do que aquele grande setor que mantém 8, 10 mil pessoas em torno dos Estados Unidos, ao mesmo tempo. E estes ministros, que provavelmente terão, cada noite, neste próximo verão, se o Senhor nos permitir, cada noite, pelo menos, em qualquer lugar de... Haverá 15 ou 16, talvez mais do que isso, grandes tendas colocadas, que têm capacidade de até 8 ou 10 mil pessoas, por todas as partes dos Estados Unidos, ao mesmo tempo. Olha, nós simplesmente temos que ter reavivamento agora. Isto já está reunido em sessão. Centenas e centenas estão recebendo o batismo do Espírito Santo, entrando no reino de Deus agora. Isto não é algo pelo qual ainda estamos na expectativa, um pouco mais tarde. Porém, isto, isto, isto já ocorre neste momento. Deus está fazendo isto agora mesmo. Sim, senhor, eu... Sim, irmão Graham. Isso é o principal que eu sempre... Bom, bem, você sabe, o irmão Graham e eu trabalhamos juntos tão bem. Ele é tão alto e eu sou tão baixo. Por isso, eu... Às vezes, eu tenho que pedir para ele sacudir algumas no chão. Obrigado, irmão Graham. Eu ainda não solucionei isso. O fogo. Nós queremos isto no altar. Não queremos? Amém. Ora, vocês... A outra noite, onde nós estávamos assentados, milhares lá no fundo, e todos eles batendo palmas e louvando a Deus, nós simplesmente passamos horas tão gloriosas. Nós tivemos o fogo bem sobre o altar, então. E nós temos muito prazer em anunciar para este verão que vem o reavivamento. Agora estou em... Eu estarei com a igreja aqui, com o irmão Graham e com todos vocês, durante os próximos oito ou dez dias, eu suponho, que eu saiba. E eu quero estar em cada culto que eu puder. Então eu estou... Nós partimos daí para Houston, Texas, no Coliseu. Temos um edifício bem grande lá, que tem capacidade de assentar 17 mil pessoas. E nós simplesmente estamos aguardando passar horas muito agradáveis. Tentamos ter uma... Todos nós ter uma fila de oração lá embaixo, mas nós simplesmente não pudemos tê-la. Um ministro no lugar e um ao outro na fila de oração. Porém, que coisa. Isto simplesmente não ia funcionar desse jeito. E somente o irmão Jaggers teve que continuar. E dizer, uma outra coisa que eu quero anunciar. O irmão Jaggers não está se sentindo como nós fizemos aqui. Escutem, outra coisa que eu quero anunciar. O irmão Jaggers ficou e tomou a plataforma, como nós fizemos em Calgary. Ele, os batistas missionários e os batistas do livre-arbítrio e todos. Vocês sabem, o Texas está cheio de batistas. Eles o apoiaram, porém os batistas fundamentais se revoltaram contra o programa. E olha como eles o descreveram no jornal e tudo. Bem, eles lhe escreveram perguntas bíblicas. Por isso ele respondeu. E eles tomaram, depois que eles não tinham sua própria prova, então um grupo da posição política. Ora, eles não iam colocar isto no jornal. Portanto, o irmão Jaggers, nós convocamos uma reunião ali e 75 ministros cooperadores da cidade vieram juntos. Nós fizemos uma cópia fotostática disto e dissemos, isto é liberdade de expressão? Isto é liberdade de imprensa? Desta forma, e o mandamos. E o jornal perdeu 10 mil assinantes na manhã seguinte. E eles vieram chorando de joelhos. Disseram, nós publicaremos no jornal, simplesmente de graça. Vocês não têm que nos pagar um centavo. Oh, irmão, ouça você, igreja. Certa vez, nós morávamos lá embaixo, ao lado da Via Férrea. Agora, nós não moramos mais. Nós moramos na Avenida Aleluia agora. Sim, senhor. Nós entramos nos milhões. Nós éramos... Só havia algumas centenas dos nossos. Porém, nós entramos nos milhões. Milhões agora. E unidos juntos, nós somos a mais poderosa igreja, em números, que há nos Estados Unidos. Isso é correto. Ou, eu suponho, no mundo. Só no ano passado, nós tivemos um milhão e quinhentas mil conversões. Pense nisso. Um milhão e quinhentas mil conversões com o povo do Evangelho completo. Isto é, com as ordens gerais do ano passado. Oh, nós estamos subindo agora. E esses pequenos jornalistas, eles não falaram sobre as pessoas católicas, eles estavam medo de nós. Eles estavam medo de nós. E esses pequenos jornais e coisas que têm sido... Eles não falavam do povo católico. Eles tinham medo deles. Estão vendo? Eles temiam fazê-lo. Porém, nós somos bem mais em número ali agora. Nós temos direito. Vamos reivindicar o nosso direito dado por Deus. Isso é correto. Portanto, nós vamos em frente este ano com Deus para ser a nossa ajuda e o nosso escudo. Para causar um... Tentar fazer o melhor que possamos para termos um reavivamento. Agora eu... Ó, aqui em cima? Vocês todos terão que me dizer quando parar. Lá em cima, bem lá em cima. Sem dúvida. Eu posso sair desta maneira e olhar para trás. E então, bem... Quantos estão alegres pelo Natal? Digam amém. Ó, mas que coisa! Vejam só. Este é um tempo de júbilo. Uma hora quando todos nós podemos nos reunir e adorar a Cristo. Eu... Eu não... Não tenho uma mensagem. Coisa nenhuma. Eu simplesmente abri a Bíblia aqui quando ele estava falando aí. Eu virei aqui. Eu disse, onde está o nascimento de Cristo? Quase todos estão falando acerca disso agora. E portanto, eu simplesmente terei que ler um pouco e então encontrar algo. E simplesmente ficar caminhando em zigue-zague até que o Espírito do Senhor apanhe algo. Agora, para dar início, vamos começar em Lucas. O primeiro capítulo de Lucas. Este é o princípio do nascimento de Cristo. E nós vamos ler um pouco aqui dentro, ou simplesmente ensinar um pouco sobre a palavra, se pudermos. Nós não sabemos o que o Senhor fará por nós, mas nós não sabemos o que o Senhor fará por nós. Mas nós simplesmente confiamos que Ele nos dará uma grande benção. Eu ouvi o seu broadcast. É bem, só continue indo, continue indo, pregunte as palavras. Escutem, eu ouvi o seu programa de rádio. Foi bom. Apenas sigam em frente, sigam em frente, preguem a palavra. Acabei de dizer ao irmão Graham lá dentro. Se já houve um tempo que os cristãos precisam uns dos outros, esse é agora mesmo. Agora mesmo. Seja o que for que você faça, deixe tudo de lado. Porque eu creio, pela graça de Deus, eu simplesmente vou falar sobre isso um pouquinho, em poucos minutos, de como nós precisamos dos outros agora mesmo. O grande, eu creio que nós estamos encarando, vocês estão me escutando? Muito bem. Nós estamos encarando agora mesmo, olhando para um dos maiores dramas que já foi manifestado em toda a história humana, se realizando aqui, diante de nós. O grande campo do mundo aqui, é um drama que Deus vai representar agora mesmo. O qual é assustador, olhar em redor pelo mundo e ver a maneira que a coisa está se movendo ao mesmo tempo. Oh, isso é algo que está para acontecer, amigo. Isto do qual nós temos falado e dito, está aqui agora mesmo, está vendo? Isto já está começando e rompendo em todo lugar. Há um grande quadro que eu gostaria de descrever para vocês esta manhã. Eu vejo um cordeiro lá fora no campo, a pastar. O pequeno companheiro fica nervoso e ele simplesmente se espanta. Olha lá, o rio está ali atrás dele, eu vejo um rio que está se movendo, realmente. Examinho no canissal, bem detrás dele, eu vejo o leão se deslizando de mansinho, estão vendo? Batendo-lhe leve o seu rabo no chão, aprontando as patas para um salto. Essa é a igreja, lá fora, no campo. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra. E esta é a lei do contraste. Considere como que antes do dia, sempre há mais trevas antes do dia, porque o dia está rompendo, empurrando as trevas. E é a lei do contraste, vejam vocês, que causa a hora de mais escuridão antes do dia romper. E nós estamos nessa mesma situação agora. A hora de mais escuridão é pouco antes do dia. As grandes sombras de trevas estão entrando à força para consumar o homem do pecado. Você já notou, precisamente nesta época de Natal, todos os países comunistas estão, em vez de enviarem Cristo na manjedoura, eles enviam pequenos livros de Stalin, colocando a fotografia de Stalin nele. O homem que se levanta contra tudo o que se chama Deus, assim por diante, pegando uma grande porção do mundo nas suas garras. E uma outra coisa, então, que todos estes, isso é para dar cumprimento às escrituras. E, então, outra vez, eu quero que você note uma outra coisa, um dos cumprimentos. Estas pessoas que são formais, nestas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento. E a Bíblia disse, eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Dos tais, afasta-te. E eles estão tomando a sua posição firme. O comunismo está tomando a sua posição firme. Louvado seja Deus! O Espírito Santo está tomando a sua posição firme. Sim, quando o inimigo chegar como uma torrente de água, então eu arvorarei bandeira contra ele. E a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. Agora, isso é tudo em que eu estou interessado, amigos. E eu estou aqui. Lá fora, eu oro pelos enfermos. Mas aqui dentro, eu estou interessado numa coisa. E isso é a igreja de Deus nascida de novo. Isso é correto. É nisso que eu estou interessado, de qualquer maneira. Eu não estou interessado em estatutos, em diáconos e assim por diante, desse jeito, ou ordens de igrejas. Eu estou interessado no batismo do Espírito Santo sobre a igreja, para este dia no qual nós estamos vivendo. Essa é a parte fundamental, e isso é o que nós estamos procurando. Apenas uma palavra de oração, agora. Pai Celestial, desce esta manhã entre nós. Concede o Senhor, que o Espírito de Deus assuma a direção do culto. Abençoa a obra aqui, Senhor. Abençoa o nosso irmão, o irmão Graham. Deus, dá-lhe palavras de sabedoria esta noite, no programa de rádio. Que ele possa sacudir o povo por pregar a palavra. Concede o Senhor. E que pecadores chorem, se ajoelhem nos seus quartos e deem os seus corações a Cristo. Se houver alguns incrédulos aqui esta manhã, ou alguns que não têm aceitado a Cristo, que eles venham também. E agora, dá começo a um reavivamento nos corações das pessoas esta manhã, Senhor. Que este seja um tempo de renovação. Um tempo quando o Espírito será renovado. E ó Pai, nós suplicamos isto desta maneira. Vem nos tomar pela mão, cada um de nós. Desce-nos por esta senda aqui. Mostra-nos este grande quadro que está colocado em ordem aqui. Revelando os teus segredos aos corações dos santos esta manhã. Que nós possamos ver o que está aqui fora, bem diante de nós. Enquanto nós descemos então, Senhor, na armadura de Deus. Que possamos ir como soldados corajosos. Para encarar o inimigo. Porém, como poderíamos encará-lo, a menos que nós soubéssemos as técnicas dele. E ajuda-nos esta manhã a entender. E mostra-nos o primeiro plano dele lá. De maneira que nós saibamos onde encontrá-lo. Pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos, o segundo capítulo, vamos ler isto. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. A todo o mundo para que se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito pelo presidente da Síria. E todos iam alistar-se. Cada um a sua própria cidade. E também subiu José da Galiléia para a cidade de Nazaré. Ajudar a cidade de Davi, chamada Belém. Porque era da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, seu cumprimento dos dias em que ela havia lhe dar a luz. E deu a luz a seu filho primogênito. E envolveu-o em panos. E deitou-o na manjedoura. Porque não havia lugar para ele na estalagem. Agora, somente como base. Para até que nós cheguemos à porção disto que eu usaria esta manhã. E todos vocês, somente deixem-se à vontade no Espírito do Senhor. Nós estamos hoje, por todo o mundo, Está sendo comemorado o nascimento de Jesus. O qual agora é apenas tradicional. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro. Ou nada como o 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Jesus, comumente pela astrologia e assim por diante, E por tudo que nasceu, primeiro, Ao redor de 1º de abril, Portanto, quando era a primavera. Porém, este é um dia, o qual está bem, Apenas dedicado para a adoração. Em memória de sua vinda ao mundo. Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo, Foi Jesus Cristo. Isso, nós sabemos disso. E agora, eu desejo falar, esta manhã, Sobre a sua deidade. Quem ele é. Há tantos que o expõem como um bebezinho Deitado lá no berço, e assim por diante. Porém, isso, isso somente foi um dos quadros, Somente uma das exposições do drama, Para trazer isso ao que ele realmente é, Sua deidade. E ele disse, Nas escrituras de sua vinda, Ele foi falado desde os dias de João. E ele disse, Nas escrituras de sua vinda, Que havia sido dito dele, Desde os dias de João. Categoricamente de volta até Gênesis, Isso estava profetizado que A semente da mulher feriria a cabeça da serpente, Prometendo este filho, Filho, Cristo Jesus. E ele havia estado através de todos os profetas. Quase todos os profetas, Que já estavam escritos na Bíblia, Falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, Quando ele viria ao mundo. Jesus vem três vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades. Três. Mas tudo no mesmo Cristo. Ele vem a primeira vez para redimir a sua igreja. A segunda vez para receber a sua igreja. A terceira vez com a sua igreja. Ele, lembrem-se, A primeira vez para redimir a sua igreja. A segunda vez para receber a sua igreja. A terceira vez com a sua igreja. Como rei e rainha. Agora, todavia era a sua primeira vinda, Da qual nós falaremos só um pouquinho, Depois a respeito dele estar aqui. E depois sobre a sua segunda vinda, Ela, sobre ela, E então a respeito da terceira vez, Se o Senhor quiser. Agora, nesses dias, Houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano, Que ele alistaria todo o povo. E isso foi somente realizado para um só propósito. Para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico, E um pouco supersticioso, Só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo. E você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, Correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se é justamente como a apresentação de um filme. Como alguém que estava falando outro dia, Ele disse, Deus, o que ele era? Quando ele estava lá no passado, Milhões e milhões de anos atrás, Quando ele nem era Apenas como este espaço aqui. E aí ele se juntou em Logos. E aí ele veio do Logos E então concentrou-se no Logos E depois veio do Logos Descendo para o interior de Cristo. É só Deus Descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? Deus simplesmente descendo desse modo Para a terra. E então voltando diretamente Para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, Descendo do espaço, Da eternidade, Rodando juntamente, Descendo para dentro do Logos, Do Logos, Aí para o interior do homem. Então retornando diretamente de novo. Para um propósito. Para redimir esse homem que havia caído. Agora é para isso que ele veio. Para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, Ele tinha que ser, De acordo com a lei, Um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. E Deus no princípio Fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito. Espírito é a parte invisível do homem Que você não vê. Agora Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Muito bem. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é o espírito. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é o espírito. Disse a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito, Tinha o governo sobre toda a criação. Justo como o Espírito Santo tem o governo Sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação. Ele conduzia a criação. Ele guiava os animais. Mas não havia homem que se livrar com o solo, Então Deus fez o homem fora da raiva da terra. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como o de um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como o de um urso. Seja o que for que ele fez, Ele simplesmente juntou e fez um homem. Porém, esse homem, ele colocou este espírito imortal Que nunca morre no interior deste homem. E ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Então, esse homem aqui, Eu acho que há anos, Alguns de nós estão estando ao Orgão, Mas as horas vêm quando Deus criou sua vida. Há uma hora aqui, quando Deus está fazendo coisas. Isso é certo. Então, este homem aqui, Isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles Ficam por aí, argumentando. Mas a hora tem chegado, Quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui, Quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. E por isso, agora, Quando eles argumentam, Bem, os seus pés se parecem com os de um urso, E as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé, Ou um macaco, Ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isto. Isto é o corpo de carne, Que ele está vivendo como uma casa, E vai voltar para a morte da terra, Mas o Espírito é imortal. Ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um Espírito. Esse homem perdeu a sua origem no Jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus, Foi cortada aí, Por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva, E lhe disse, Quanto mais brilhante isto seria, Se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus, Examine aqui a razão. Você não pode. Deus, A diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Nossa mente não é, veja você, Não é suficientemente boa, Ou nunca será, Para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, Você não pode racioná-la, Você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado, Através de nosso primeiro pai e mãe. E eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus, E foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, Procurando o seu filho perdido. Então, a única maneira que Deus, Então, poderia alguma vez redimi-lo, Seria fazer descer e redimi-lo, Ele próprio. Não numa outra, Não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem, Era ele mesmo descer, Para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui, E que coisa, Eu fosse o juiz disto, Deste grupo de pessoas, E eu tivesse a jurisdição, Sobre todos vocês. E se eu, Se alguém pecasse, E eu dissesse, Agora eu, Irmão Graham, Eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz, Para pagar o preço, Se eu dissesse para o meu próprio rapaz, Para pagar o preço, Isso mesmo assim, Não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo, A única maneira que eu poderia ser justo, É eu mesmo tomar o seu lugar. E o que? Eu fui o que pronunciou o julgamento, E então, Se eu desejar redimir o homem, Eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Agora olhem, Eu quero que vocês observem algo. Então, Quando isto, A única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem, Era descer e tomar o seu lugar. E isso era uma lei que foi dada por Moisés, De redenção. Que isto tinha que ser através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno, Um homem que valesse o preço, Um homem, então, Que desse o seu testemunho público, E redimisse a herdade perdida, De alguém que tinha caído. E então, Deus foi digno. Ele desceu, Há cerca de mil e novecentos anos atrás, Na forma de um bebê, Nasceu numa manjedoura, Fez sombra pelo Espírito Santo, Não nasceu por desejo sexual, Ele foi Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. O bebê sempre é o sangue de seu pai, Nunca de sua mãe, Nós todos sabemos disso. Sem, Eu ensinei isso aqui antes, Algumas vezes, E vocês sabem, Que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele. Nem um pouquinho. Não, nada tem. Isto é sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, Porém, Se não é fecundado, Nunca chocará. Não importa quão bonito seja o ovo, E quão bem ela o arqueça, Ele sempre será infértil. Ficará aí mesmo, E apodrecerá. Isso é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea, E o germe da vida venha do macho. Portanto, Quando Maria, Não conhecendo nenhum varão, Ela esteve com o macho, Deus, O Jeová Todo-Poderoso, E Ele lhe fez sombra, E Deus é o Criador, Que criou a célula de sangue, E no ventre de Maria, Não conhecendo nenhum varão, De modo algum. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus, Para nos redimir da nossa vida, Que entra aqui nascida por desejo sexual. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emmanuel, Na cruz do Calvário, E hoje tem o mesmo poder salvador, Redentor, Santo, Que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisso? Amém! Agora, Isso é correto, Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, Nós somos comprados pelo sangue, E redimidos pelo sangue, O sangue do próprio Deus. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus, Que ele criou, Para nos redimir. E veio e morou naquele mesmo corpo, Que ele criou. Portanto, Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação. Ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, Ele não podia estar como Deus em espírito. Ele tinha que ser Deus em carne. Agora, eu estou falando esta manhã sobre a Deidade de Cristo. De modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Não um bebê numa manjedoura, Ou nenhum Papai Noel. Porém, nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso, Na Deidade de Seu Filho. E observem, então, Aquele sangue desceu e era Cristo Jesus. E o próprio Deus, vindo de espírito, Entrou em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, Reconciliando consigo o mundo. É isso certo? O próprio Deus Jeová morou em Cristo e foi feito um parente nosso, Porque Ele nasceu em carne humana como nós somos. É isso certo? As células de sangue foram desenvolvidas por Deus. E as células de sangue foram desenvolvidas por Deus. E Deus desceu e viveu em carne humana e foi tentada em todas as maneiras exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? Muito bem. Agora, então, quando Ele fez isso, Ele deu o seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo. Ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima, para a glória. Ele poderia ter sido transfigurado, como Ele foi no Monte da Transfiguração, Seguido para o céu e nunca morrido por nós. Porém, por estar disposto a morrer por nós, Ele deu livremente o seu sangue no Calvário. Isso é certo. E Ele tirou, Ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos. E Ele deu um testemunho público. No livro de Ruth, está um quadro muito bonito ali, de como Boaz, tipo de Cristo. De como Ruth atravessou para um país estranho, como uma apóstata, saiu da terra e trouxe de volta com ela, eu quero dizer, Noemi, e trouxe de volta Ruth. E quando Ruth voltou, ela estava do país de Moab. E quando ela voltou, ela era uma moabita, absolutamente um quadro da Nova Argentina, da igreja. E quando ela foi se despedir de Noemi, Noemi lhe disse, beijou-a, ele disse que voltasse ao seu povo. Ela disse, eu irei contigo ao teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus, e nada, a não ser a morte, nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Agora, eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo. Porque uma vez nós éramos estranhos, longe de Deus, somente os judeus eram os únicos a serem salvos. Porém nós, estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. E Cristo obteve uma noiva gentia. Isso é exatamente correto. Agora, para poder redimir Boaz, para redimir a herdade perdida de Noemi, essa foi a condição apostatada de Israel. Então, Moab tinha que sair, e quando ele saiu, Boaz, melhor dizendo, E quando ele saiu, ele tinha que descalçar o seu sapato perante as portas, perante os anciãos, para dar um testemunho público que ele tinha redimido aquela mulher perdida em sua herdade. E ao fazer isso, então, ele comprou de novo. Também, ele obteve aí a sua noiva, a mulher que ele estava procurando. Ele tinha que redimir a mulher primeiro, a fim de ter a noiva. Vocês não veem? É isso, é a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém. Quando ele foi moído, castigado, afligido, ele foi levado até o Calvário, para a chamada Colina do Gólgata. E banhou a colina com o seu próprio sangue, como um testemunho público, que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás, no princípio. E tem redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. E sabendo que ela precisaria de algo mais nos últimos dias do que ela tem agora. Ele disse, não vos deixarei, órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado. E eu voltarei e estarei convosco, ainda dentro de vós, até o fim da era. Isso é do que eu estou falando. Vocês ainda estão me ouvindo? Digam amém. Isso é certo. Isso é do que eu estou falando agora. É Ele voltando novamente em seu poder. Eras tem decorrido. Oh, quem é Ele? Ma, esta manhã eles pensam em algum pequeno objeto de duração. Alguma pequena manjedoura aí fora. Era uma... Isso, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória, em nossos corações esta manhã, pelo Espírito Santo. Isso é certo. Oh, condenado pelo mundo. Deus sempre tem vindo ao mundo. Quando Ele veio, o mundo o odiou. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho de Deus. Nós estamos neste dia, amigos. E agora notem. Um pouco e o mundo não me verá mais. Contudo, vós me vereis, porque eu estarei convosco ainda em vós até mesmo o fim do mundo. Isso é certo. Ele está aqui agora. E nos dias, de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora? O grande drama está posto e nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem. A igreja foi trazida do berço. Isso é certo. Pentecostes a embalou lá há uns anos. Lá no passado, enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam e riam. Porém, ela cresceu à maturidade agora. Isso é exatamente correto. A hora está aqui. Aleluia. Isso é correto. É nisso que eu estou interessado, em ver a igreja de Deus ajuntando-se agora. Nós temos sido surrados aqui, surrados ali, porém a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós para nos recolher, pois o inimigo está à porta. Aleluia. Sim, Senhor. Ele disse, e agora do seu povo, Daniel disse, os grandes acontecimentos dos últimos dias, quando estas coisas acontecerem, que coisa? O povo fará grandes proezas, os homens de fé farão naquele dia. E a hora tem chegado agora, quando o grande drama, o quadro de Deus, começa da chuva tardia. Joel disse, nos últimos dias, acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sobre as minhas servas e criadas, eu derramarei do meu Espírito, e eu mostrarei sinais em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e colunas de fogo, e vapor de fumo. Acontecerá que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse lá, estas coisas que eu faço, vós fareis, e maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia! Aleluia! Aqui está o que isto disse lá dentro, na palavra lá atrás, disse, se vós estivereis em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres, e vós será concedido. Há poucos anos atrás, o povo ao redor daqui disse, vocês, o povo lá em cima do tabernáculo, são santos roladores, todos vocês são isto, isso e aquilo, e vocês estão loucos! Porém, oh que coisa! Nós temos ficado sobre esta rocha, isso é verdade, para o batismo do Espírito Santo, e agora o poder do Deus Todo-Poderoso, formado na igreja, saindo! Aleluia! Eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira, em todo lugar! Irmão, isso já está em sessão, agora mesmo, isso está indo adiante, isso é certo! A deidade dele, quem ele é? Alguns deles o tornam um pequeno bebê lá no passado Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível Oh, que coisa! Estendeu as suas mãos, e falou, e disse Haja luz, e houve luz Esse foi o Jesus Cristo! Pois ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele E o mundo não o conheceu Ele foi, ele é a deidade de Deus Olha o que ele fez lá no passado Fala sobre as coisas miraculosas lá no passado Você fala a respeito de gritar Quando ele fez as coisas miraculosas, para fazer coisas as quais são agora Das coisas as quais não existiam Ele falou, e assim foi E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia! Deixe os fundamentalistas Deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir Está nesse povo que tem o Espírito Santo Isso é certo! Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são O diabo está tentando esconder-lhes atrás Diz eles que vocês são uma gentinha covardada Vocês não são Vocês são filhos e filhas de Deus A deidade não está no céu Ela está em você! Aleluia! Eu sei que você pensa que eu estou louco Porém, deixe-me dizer-lhe algo, irmão Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você Vida imortal Minha vida dou Zoe A vida de Deus está no ser humano Ele esteve no passado ali Ele é o criador de todas as coisas Ele criou vida Hãos Oh, abelhas, patos, galinhas, animais Criou tudo E nada foi criado a não ser que fosse criado por ele Quem? Cristo! A deidade! Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito Quem? Cristo! Ele deteve as bocas dos leões Ele apagou a força do fogo Eles escaparam do fio da espada Eles ressuscitaram os mortos do sepulcro Quem? Cristo! Oh, que coisa! Oh, que será! Quem é ele? Cristo! A deidade! Irmão, irmã! Aquela deidade está em você! Não, eu não andarei mais convosco Mas vós me vereis Porque eu estarei convosco Mesmo em vós Até a consumação da era Cristo, manjedoura? Não, Cristo em você! Aleluia! Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você, o Espírito Santo, a esperança da vida, aleluia, o Criador, Deus mesmo morando no ser humano. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas assim como Ele é, o veremos, pois seremos feitos tais como Ele, o Espírito no ser humano. Nenhum lugar para Ele. Pessoas por aqui dizendo que elas são de Cristo, que a igreja deles é de Cristo, elas vão a um... E o que aconteceu ontem à noite? Elas abriram os seus presentes de Natal, vamos ver a respeito do papai. Lá dentro havia uma, estava sob a árvore de Natal. Dentre muitos, um homem, ontem à noite, pôs uma grande caixa de cerveja em algum lugar. Nenhum lugar para Jesus, tudo para a cerveja. Abriram o presente da mamãe, um baralho de cartas, nenhum lugar para Cristo, as cartas, isso é correto. Em vez de uma pequena bíblia, ou algo para as crianças, é um livrinho de agentes do FBI, ou alguma coisinha assim. Nenhum lugar para Jesus. Em vez de irem à igreja, eles vão a um show, bailes, tudo mais, e se chamam cristãos. Irmão, quando a Deidade de Deus, pelo Espírito Santo, entra no coração humano, ele faz sair tudo o que Cristo não criou. Vocês sabem que é a verdade. Deus, Cristo, a esperança da glória em você, não no berço, em você. Isso aconteceu em certa época, Deus estava de volta no princípio, então ele entrou em Moisés, ele entrou nos filhos de Israel, ele veio no berço. Porém, agora, eles o adoram lá no passado, como algo pré-histórico. Quando Cristo está em você, Ele está aqui hoje, o Filho de Deus, se movendo. A sua grande igreja está se movendo. Hoje, a igreja tem jantares e sopa, jantares e pastelão. Vem quem pode se vestir melhor. Entram na igreja com pompa, glória. Quem tem a melhor igreja, os melhores assentos, quem pode tocar isto, quem pode fazer aquilo. Em nenhum lugar, constantemente, eles têm outras coisas para fazer, além da oração. Eles já não podem orar mais. Eles têm outras coisas a fazer, eles não podem orar mais. Eles simplesmente não conseguem amar, servir a Deus, como eles estavam acostumados a fazê-lo. Nenhum lugar para Ele na estalagem. Isto é no tempo do fim, amigos. Nenhum lugar para Ele na estalagem. Naturalmente, eu sei o que essa estalagem significava. Porém, eu estou me referindo a este fim. Porém, a Bíblia disse, naquele dia, quando florescer a amendoeira, o apetite do homem perecer, porque ele vai à sua casa por muito tempo, e os pranteadores andarão rodeando pelas ruas. Ou a cadeia de prata se quebre, ou se despedace o cântaro junto à fonte. Oh, misericórdia, meu amigo! Porém, o profeta também disse, haverá luz no tempo do entardecer. Isso é certo. Certamente você encontrará o caminho da glória. Isso é certo. O tempo do entardecer tem chegado. A igreja agora, que outrora estava vestida como aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a Deidade, o poder do Deus Todo-Poderoso, está morando no ser humano. Oh, irmão, irmã, permita-me falar a você no nome de Jesus esta manhã. Vocês ainda me ouvem? Oh, que coisa! Deixe-me dizer-lhes algo. O tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos. Eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Isso é correto. Todas aquelas coisas na Bíblia diziam o que aconteceria. Eis aqui. Isso é certo. Vocês sabem que isso é verdade. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade. É verdade. E é. É a verdade. Eles atuam de modo parecido, separecem, xingam de modo parecido, falam de modo parecido. A Bíblia disse que isso seria dessa maneira. Ele disse, nos últimos dias, tempos trabalhosos sobreviriam. Os homens seriam amantes de si mesmos, mais do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Isso está aqui? Isso é certo. Oh, glória a Deus. Deus, eu sinto algo rodando na minha alma. Que coisa! Oh, quando eu olho aqui, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Noé teve alguns fiéis naquele dia. Deus tem alguns fiéis hoje. A hora está chegando. Quando este grande drama está montando-se. Homens e mulheres, seu Espírito Santo está morando em vocês. O Cristo que nasceu há 1.900 anos atrás, chegou a ser um homem maduro. Ele nunca ficou no berço. E hoje, esse memorial do seu dia de nascimento, o que eles fazem? Eles tomam uma árvore e a cortam. Fazem uma árvore de Natal para as crianças. Porém, acham, isso está bem. Eu não estou dando pontapés contra isso. Porém, a coisa disso é, eles põem mais sobre a árvore de Natal do que eles fazem por Cristo. Cris Crincolo está por toda a nação. Quem era ele? Um alemão, um santo católico há muitos anos. Um velho homem ocupado em fazer o bem. E hoje, isto quase tem se tornado uma adoração. Isso é correto. Está bem dizer às crianças, ou seja, o que for que você quiser fazer, no que me diz respeito. Porém, a coisa disto é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado e tirar Cristo, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo, do Natal. E o homem aceita Cris Crincolo ao invés do verdadeiro Natal. Isso é certo. Nenhum lugar para ele na estalagem. Tudo isso está representado. Se nós tivéssemos tempo, eu sei que está ficando tarde. E está ficando tarde. Porém, olhem, amigos. A hora tem chegado. É agora que, quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós. O Filho de Deus, que esteve no berço, está no coração agora. Ele é a Deidade de Deus. Ele é Deus, o Criador. Ele disse todas as coisas. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. E hoje, isso é o que acontece com a igreja. A esperança da glória, o batismo do Espírito Santo, tem entrado no coração das pessoas. E elas não reconhecem o que isso é. Eles pensam que é um pouco de união a igreja, ou algo assim. Porém, isso é o Deus, o Criador, morando em você. E dando a você todos os poderes. E você tem possessão de qualquer coisa que ele teve. Portanto, isto está em você, para abster-se da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal e fugir da retidão, para afastar-se da tentação. Toda malícia, ódio, contenda, inveja e assim por diante. Afaste-se disso, porque isso o tirará do seu coração. Se você recebê-lo, abrace-o e ame-o, e ame-o, e segure-o em seu coração e ame-o. Eu posso lhe dizer que a igreja, conjuntamente nessa classe de poder, tem poder para atar os céus, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos. Aleluia! Os surdos falam, os mudos falam, os surdos ouvem, os aleijaros andam, os cegos veem. Por quê? Isto é reconhecer o poder do Deus Todo-Poderoso dentro do seu coração. Aí está ele, a Deidade. Você o amam? Não é de ser admirar que o poeta disse, Sublime graça do Senhor, que é um infeliz, salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido, ele me achou. Amado irmão, irmã, se você não tem o batismo do Espírito Santo esta manhã, corra para dentro do reino de Deus tão rápido quanto você possa. O tempo desse lar está em operação. O inimigo tem entrado como uma torrente. Ele está arvorando bandeira contra ele. É um drama montado. A igreja vai ao lar tão certo quanto qualquer coisa. Você não tem sempre que esperar, amigo. Você não tem o tempo todo para esperar. É melhor que você venha já. É melhor que eu faça hoje. Isso é correto. Enquanto hoje é hoje. Faça o já. Lembrem-se, amigos. Talvez isto pareça estranho. O mundo nunca... A religião de Cristo nunca foi popular. Sempre foi impopular. As maneiras de Deus. Porque o diabo é o príncipe das potestades do ar. Ele tem todos os governos. Cada governo é controlado pelo diabo, de acordo com a Bíblia. O diabo disse que isto era. Isso é certo. Ele controla todos os governos. E então a Bíblia disse. Satanás levou Jesus lá em cima no topo da montanha. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Disse. Estes são todos meus. Eu os areia-te. E Jesus disse. Vai-te, Satanás. Isso é certo. Ele não estava se importando. Ele disse. Se o meu reino deste mundo. Eu poderia chamar quaisquer legiões de anjos. Porém, o meu reino não é deste mundo. Mas o meu reino está no céu. E ele disse. O reino de Deus estará dentro de vós. Então, o reino de Deus estará dentro de vós. De modo que, por isso, as legiões e os poderes e o amparo dos santos anjos, aleluia, está em você nesta manhã, pela deidade de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Sim, Senhor. Quem são vocês esta manhã? Quem é Cristo Jesus? Ele está em você o tanto quanto você o permitir estar. Ele está pressionando, tentando entrar em você, mudar-se para dentro de você. E você se mantém à distância e vagueia. Eu olho e fico apasmado. E se retém um pouco. Não faça isso. Mova-se bem para dentro do peito de Deus. A hora está aqui. Aleluia. Oh, quanto eu o amo. Ele vem em um destes dias. Eu quero vê-lo. Vocês não querem? Eu quero vê-lo. Eu creio que nós o veremos. Vocês não creem? Ele está aqui agora. O seu poder está se movendo. O que faz as pessoas chorarem e gritarem, irem adiante? O que é que há? É o Espírito Santo se movendo neles. Se eles somente pudessem perceber e o abraçassem. Abrace o Espírito Santo. Creia nele. Abrace-o ao seu peito. Viva corretamente. Não faça nada que eu impeça. Diga, oh, Senhor Jesus, eu quero que tu permaneças por mim. Eu vou permanecer por ti, Pai. Enquanto você diz, ele está simplesmente pressionando para entrar em você. Ele deseja entrar aí dentro. Ele está tentando persuadi-lo a ele, todo o tempo. Agora, amigos, eu sei que isso é a verdade. Eu sei que as pessoas não percebem quem é você. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado, pode viver sem pecado, viver em Deus. Você vai cometer enganos, porém o sangue de Cristo lhe perdoará. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é correto. Aquele mesmo poder de Cristo que foi pendurado na cruz do Calvário. O mesmo Deus que o levantou no dia da ressurreição está dentro de você. Agora mesmo, você que tem o Espírito Santo. Oh, vocês não o amam? Oh, que coisa. Escute a sua voz chamando hoje. Mova-o junto ao seu peito e diga, ou para dentro do seu peito e diga, Agora, Senhor Jesus, eu tenho sido um pouco diferente, porém a partir deste dia de Natal, eu me dou conta de quem tu és agora. Uma vez, eu te adorava como um bebezinho em uma manjedoura. Eu te via lá no passado com um pequenino companheiro, há mil e novecentos anos atrás, e eu pensava, oh, se eu pudesse ter subido a Jerusalém. Hoje, eles estão comprando passagens e tudo para irem até o berço, até o lugar onde ele nasceu, a mesma manjedoura. Porém, amigos, não é lá onde ele nasceu, é aqui mesmo onde ele nasceu. Deus o trouxe para baixo a cada um de nós, e o seu ser vivente está vivendo em nós. Oh, o Criador, aquele que criou o mundo, e criou o céu, criou a terra, criou o homem, está em cada indivíduo que tem a passagem da terra. Oh, o Criador, aquele que criou o mundo, e criou os céus, criou a terra, criou o homem, está exatamente em cada indivíduo que tem o batismo do Espírito Santo hoje. Isso é o principal, esse é o segredo, receber o Espírito Santo. Ele está em você, ele é a esperança da glória. E olha aqui, no Velho Testamento, assim como eu me referi a isto muitas vezes, quando o contrato era feito, ele era rasgado, sobre o corpo morto de um animal. E aqueles dois contratos tinham que ser juntados, aquele contrato tinha que combinar um com o outro. E hoje Deus fez um contrato. Não porque você fosse bom, não porque você se uniu na igreja, não porque você foi uma boa sociedade. Não porque você fosse bom, não porque você houvesse se unir na igreja, não porque você tivesse boa posição na sociedade. Você pode ser muito bom, você pode viver bem, você pode ir à igreja todos os dias, você pode sacrificar todos os dias. Você pode doar uma parte do seu dinheiro, você pode desistir de todos os pecados do mundo e tudo mais, e viver tão verdadeiro e fiel quanto você possa, e errar o céu tão longe quanto o Ocidente está do Oriente. Isso é certo. Não é por bondade que nós somos salvos, mas é por sua misericórdia que nós fomos comprados, que Deus desejou fazer filhos e filhas. A bondade nunca os faz, o Espírito de Deus os faz. Se isso não fosse assim, ele não teria que enviar o Espírito Santo. Como o Espírito Santo poderia estar completo, ou como poderia o contrato estar completo? Jesus disse, eu vou embora, mas voltarei de novo, e estarei convosco, mesmo em vós. Rogai ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, Ele morará convosco sempre. E as pessoas colocam seus nomes nos livros das igrejas, procuram enviar uma nova página no dia de Natal, procuram ir lá para a igreja, e pagarem alguns tributos à manjedoura lá do passado. Quando o Espírito Santo insistindo em todo lugar, tentando encontrar, e o mundo os cegou tanto que vão até aí, dizem, bem, isso é um bando de santos oradores. Exatamente como foi nos dizem Noé, assim é agora. A vinda do Filho de Deus está se aproximando, isso é certo. E só aqueles que estiverem saturados pelo Espírito Santo, que tem a vida imortal morando neles, o Espírito Santo, esse é o tipo que será arrancado daqui, tão certo quanto qualquer coisa. Havia algo diferente naquela velha arca nos dias de Noé, que flutuou-a por cima da água. Era um poder de atração do alto. Havia uma luz em cima que a glória de Deus brilhou dos céus sobre aquele compartimento de cima. E eu lhe digo hoje, amigo, ouça a minha palavra. Há um poder que atrai, não da igreja, não do pastor, mas da glória, este batismo do Espírito Santo descendo nessa mesma semelhança para puxar para cima uma igreja. O que é isso? O poder de Deus, o acesso à sua vida, Zoe. Estas coisas que eu faço, também vós as fareis, maiores do que estas vós fareis. Ele foi perseguido, zombado, ridicularizado, e morreu, e entrou no sepulcro. Mas ele foi leal, ele teve o Espírito de Deus nele, e Deus o ressuscitou. Se nós formos da mesma maneira, é também da mesma forma que nós sairemos. Oh, aleluia! Eu o amo! Ainda me ouvem? Vocês o amam? Vocês o amam de todo o seu coração? Não é ele maravilhoso? Oh, que coisa! Olha, tem visto, ouvido, tem ouvido o que é mencionado na palavra de Deus. Não é ele maravilhoso? Maravilhoso! Vamos inclinar as nossas cabeças. Pai Celestial, oh Jesus, eu estou na expectativa de uma grande hora. Eu vejo que ela se aproxima. Eu vejo que não há esperança em nenhum outro lugar. Eu vejo a era adiantando-se. Eu vejo as grandes luzes vermelhas do comunismo dominando ao redor da terra. Eu vejo as igrejas formais tomando a sua firme posição contra a tua igreja, tentando condená-los, dizendo, a cura divina é errada, isso é um monte de fanatismo. Um projeto de lei na nossa própria Casa Branca para fechá-la. Oh, porém, Deus, o outro dia, assentado ali, olhando aquele povo santo, todos alumiados com o poder de Deus, contemplando as suas faces e vendo a glória de Deus. Eles podem ser como os filhos hebreus no forno ardente. Nós nunca nos inclinaremos. Não! O nosso Deus pode nos livrar. Tu virás rapidamente, Senhor Jesus. Eu vejo que a hora está chegando quando a aparência de piedade o povo tem, mas nega a eficácia dela. Destes, afasta-te, tu falaste. O Espírito falando para os últimos dias. E aqui estamos no dia a dia. O Espírito falando para os últimos dias. É aqui nós estamos nesse dia hoje. Aqui está a nossa pequena igreja sentada aqui, Senhor. Homens e mulheres que eu creio que te amam. Eu oro Deus que aquele Espírito que tem enchido muitos dos seus corações em dias passados venha agora mais profundo, mais no interior. que eles possam deixar de lado toda malícia, toda porfia, tudo que é diferente de ti e adiantarem-se hoje não à manjedoura, mas ao Calvário. Não como ao todo para o Calvário, mas a Cristo, a esperança da glória, a Deidade de Deus, a magnificência de Deus, o poder de Deus que agora está no nosso coração procurando nos arrancar das coisas do mundo que Ele possa nos levar desta terra algum dia para uma terra melhor. Deus concede-o hoje, ouve a oração do teu servo e fala ao povo. Se houver alguém perdido aqui dentro, alguém sem o Espírito Santo, que eles possam receber de ti esta manhã. Concede o amado Deus, porque nós o pedimos no nome do teu amado e querido Jesus, quem nasceu há mil e novecentos anos numa manjedoura, quem sofreu trinta e três anos mais tarde no Calvário por nossos pecados, quem ascendeu ao alto alguns dias depois disso, quarenta dias mais tarde, ele foi recebido acima na glória, então dez dias mais tarde veio novamente no poder do Espírito Santo e agora ele mora na igreja. E brevemente com aquele mesmo poder que o ressuscitou o Espírito Santo na igreja para tirá-la. Oh Deus, vem por favor e salva a igreja, pois nós o pedimos no seu nome. Enquanto vocês têm as suas cabeças inclinadas, nós vamos cantar chamando-o hoje. Se houver alguém aqui sem Cristo, sem Deus, sem esperança, você aceitaria vir agora mesmo? chamando-o hoje. Chamando-o hoje. Jesus está chamando-o. Ele está ternamente chamando-o hoje. chamando-o hoje. Estão vocês sem Deus, sem esperança, sem Cristo? Você compreende que o... que você não tem a vida completa da palavra de Deus? Você não aceitaria vir? mais longe? Chama! Ele está chamando-o hoje. Chamando-o hoje. Jesus está chamando-o hoje. Ele está eternamente chamando-o hoje. ouça, o pai está aqui e ele deseja salvá-lo se você não é salvo. Eu não o conheço. Eu, porém, ouçam amigos, eu desejo fazer algo nesta manhã para vocês enquanto vocês estiverem aqui de pé. eu quero que vocês apenas fiquem com seus olhos fechados. Eu quero fazer descer uma cortina aqui e permitir vocês olharem para algum lugar. Vamos fazer uma pequena visita esta manhã agora, enquanto ela está tocando essa canção. Eu vou fazer descer a cortina somente para aqueles que se assentam neste tabernáculo, jovens, velhos e todos. Eu vou olhar por cima pelos portais do inferno por um pouco de tempo esta manhã. Eles lá embaixo sabem que é época de Natal aqui em cima. Eles sabem o que eles fizeram na época de Natal. Alguns deles beberam, alguns deles andaram flertando, alguns estavam na igreja, uns zombaram, alguns ridicularizaram. E se este esqueleto sudo que se arrasta pudesse voltar à porta desta igreja esta manhã? Sabe, no próximo Natal você pode estar lá? Pode ser que você tenha estado lá por um ano no próximo Natal. Mas lembre-se, você está lidando com almas humanas, você está lidando com coisas espirituais e cada um de vocês tem que responder no dia do juízo. eu só posso ser honesto, eu só posso dizer se você não tem recebido a Cristo esta manhã, ele está em pé a porta aberta. Ele me tratou mal e você que tem o Espírito Santo, lembre-se, você será julgado pelo que você tem feito com ele. Você talvez recebeu Cristo pelo Espírito Santo, porém, você será condenado, cada homem é julgado de acordo com as obras feitas neste corpo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, o que você tem feito com ele? Você tem falado do seu próximo? Você fez coisas erradas? Se você fez isso, lembre-se, eu começaria a vida de novo agora mesmo. Diga, Senhor Jesus, hoje, de agora em diante, eu serei o que tu queres que eu seja. eu compreendo que é a parte imortal de Deus e que o Espírito de Deus mora no meu corpo. Esse eu, se eu estive errado, perdoa-me tu agora, eu quero voltar para casa, eu desejo ser melhor. prove-o aí esta manhã assim mesmo, apenas levante a sua mão para mim aí atrás, diga, eu desejo começar de novo hoje, irmão Branham. Eu tenho as minhas mãos levantadas também, eu vou começar de novo, eu quero fazer mais por ele do que antes já fiz. você está um dos mais tristes relatos que eu já escutei certa vez, uma jovem dama, ela é uma moça muito insolente, ela morava num bom lar, falei com ela a respeito de Cristo, o pai dela disse, eu estou pagando ela membro o que é sociedade ela vai encontrar aquela classe de pessoas porque ela agora lembre-se como sociedade você pode virar-se para a coisa chamada poligamia mas ela recebeu a melhor educação quando ela se prepara para abrir caminho vai a sociedade e vai com diferentes classes finas de homens a morte golpeou algum tipo de ataque do coração todos que ela foi a outro lugar em qual direção que você vai esta manhã porque é que você está sonhando não importa que tipo de grupo seja semelhante cada um de vocês você vai entrar na eternidade um destes dias e sem Cristo sem o Espírito Santo a sua alma está perdida lembre-se disso você não pode obter isso a não ser que aceite a Cristo pelo Espírito Santo se ele estiver em você ele é o poder de Deus viva através disto ele é Deus em você a bíblia disse vocês vêm a ser deuses isso está sobre mim ó Deus e Jesus disse para os fariseus lá disseram tu te fazes Deus disse não está escrito na vossa lei que sois deuses ele fez Moisés um Deus para faraó e ele fez você um Deus para o povo isso é certo e vocês esta manhã são epístolas escritas de Deus as suas vidas são de Deus e até mesmo levam esse Espírito Santo olhem aqui amigos não deixem que isto passe simplesmente não deixem que isto passe despercebido como simplesmente algo um pouco místico pai nós vimos esta manhã como teus filhos humildes eu compreendo que nós estamos vivendo na última hora hora de encerramento algo pode acontecer a qualquer momento homens mulheres rapazes ou moças aqui estão sem Deus e eu te rogo pai ser misericordioso eu te rogo ser misericordioso com aqueles que têm recebido e não compreendem que tu estás perto nos seus corações e compreendendo que as coisinhas do mundo através dos cuidados estão morrendo eu rogo Deus que cada um aqui esta manhã seja realmente consagrado a ti para a vinda dos dias que se aproximam e não importa quanto tempo mais nós vamos esperar antes da tua vinda nós cremos que isto está bem próximo agora e depois de um tempo as pessoas vão procurar ser salvas eu estou pensando naqueles jovens daquela noite lá embaixo no altar procurando ser salvos mas tinham cruzado a linha nenhuma redenção para eles eles se foram embora não podiam ser salvos pai eu simplesmente eu simplesmente rogo que tu os abençoes cada um enquanto houver tempo para nós pai que eles recebam isto hoje pois nós o pedimos em Jesus Cristo amém vamos ficar de pé quantos o amam de todo o seu coração vocês não desejam se aproximar um pouco mais dele amá-lo só um pouquinho mais vamos cantar eu tudo entregarei enquanto nós levantamos nas nossas mãos para ele esta manhã vocês querem fazer isso dê-nos a introdução dele irmã entregarei tudo entregarei todos os seus hábitos todas as suas maneiras entregarei sim por ti Jesus bendito tudo deixarei você realmente quer isto entregarei tudo entregarei sim por ti Jesus bendito tudo deixarei ah pai tem misericórdia nós te amamos tanto senhor um dia destes a trombeta soará eu poderei estar em algum lugar lá no campo senhor eu estarei pensando na igreja nesse tempo quando os ventos começarem a uivar e o mundo começar a se abalar alguns dirão o que está acontecendo os céus estão se tornando vermelhos a hora do juízo aproxima-se eu pensarei oh onde está o irmão Graham onde está oh eles estão em casa mas pai então depois de um espaço de tempo nós ouviremos um som como nunca antes a trombeta o anjo toca uma trombeta oh deus aqueles que têm entrado na câmara da morte ressuscitarão quantos gritos agudos sairão o que há com o mundo nós não podemos parar quietos e ele está sacudindo e então nós seremos arrebatados juntos para encontrá-lo nos ares oh pai se a morte vier a nós antes desse tempo eu quero dizer morte natural da separação desta terra aqui que nós possamos entrar nas câmaras com uma fé valente envolvendo o manto de Cristo ao redor de nós o Espírito Santo algum dia nós temos que descer ali pai e eu compreendo que eu tenho que caminhar por essa linha também está bem lá fora diante de mim em algum lugar essa hora em que eu entrar naquela câmara da morte quando eu ouvir a leitura da minha sentença eu não desejo ir como um covarde eu desejo ir como tu fostes senhor não procurar enrolar o manto velho ao redor mas enrolar o manto de Cristo o Espírito Santo ao redor de mim como fez Paulo dizer morte onde está o teu aguilhão sepultura onde está a tua vitória entrar naquela câmara escura entre aqueles que estão mortos pondo-nos a escuta então por sua voz do arcanjo que soará e nós seremos chamados dentre os mortos para nos encontrar com os nossos amados outra vez ó Senhor se nós deixarmos escapar isso em vida a vida não foi nada para nós nós fracassamos porém se nós o encontramos aquele que é precioso no nosso coração então nós encontramos todo o propósito de Deus ó quanto nós o amamos esta manhã que cada cristão esta manhã veja a visão rapidamente Senhor a hora está se tornando tarde agora e eu rogo que tu nos permitas ver a visão e segurar a vida hoje e viver para sempre pois nós o pedimos no nome de Jesus amém vocês amam uns aos outros virem e apertem a mão um do outro digam Deus o abençoe que Cristo seja com o irmão em vez de Feliz Natal diga que Cristo seja com o irmão enquanto você virá agora não sai ainda somente vire e diga Cristo seja com o irmão tudo agora só um momento sim por ti Jesus bendito tudo deixarei ora eu pensei que havia passado do meio dia passa das onze e pensei que fosse meio dia e vinte apenas que tal amém todos amam o senhor digam louvado seja o senhor vamos somente ter uma uma pequena somente um agorinha mesmo apenas umas três ou quatro palavras de testemunho tal como eu amo a Jesus apenas diga não mais o que isso isso é correto alguém mais eu o amo eu o amo ó Jesus Jesus salvador guia-me sobre o mar tempestuoso da vida ondas desconhecidas rolam diante de mim guia pelas rochas e salva a alma mapa e bússola vem encing rola vem vem vc 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 vem vc 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 c vc Obrigado.